Olá, sejam bem-vindos. Hoje eu trouxe pra vocês uma receita bem bacana, que é a bistequinha de porco assada no forno. É uma receita bem prática, bem rápida, bem fácil de fazer e bem gostosa. Aqui eu tenho quatro bistequinhas de porco, as minhas não são muito grossas. Tá? Eu tenho meio limão, um dente de alho esmagado, azeite, pimenta do reino, páprica a gosto e sal. Tá? Tudo a gosto. Vamos começar adicionando sal. Vamos temperar com sal, a gosto, tá? Aqui, aqui. Tá lavadinha na minha mão. Pimenta do reino, a gosto. Eu gosto bastante, aqui em casa todo mundo gosta. Páprica a gosto, tá? Quem não gosta, não coloca. Suco de meio limão. Um dente de alho esmagado, como vocês já perceberam, eu gosto de alho esmagado. E eu vou pôr um fiozinho de azeite, aqui também. Tá bom? Gosto muito do azeite, né? Aqui, vamos mexer tudo isso aqui, pra agregar bem esses temperos aqui, né? Vou mexer bem com a mão mesmo, tá? Ficou uma delícia, bem rápido de fazer. Vamos misturar bem. Bem saborosa depois, pra gente tá pra um pro almoço, né? Bem bacana. Todo mundo vai gostar. Podem fazer aqui. É garantido que... Ótimo, deixa eu dar uma lavada na minha mão. Nós vamos deixar descansar agora, pra agregar os temperos, ficar mais saborosa a nossa carne, por aproximadamente 20 a 30 minutos, ok? E eu volto com vocês já já. Vou cobrir e vou aguardar. Já já a gente tá de volta. Até já! Nós estamos de volta. Se passaram os 30 minutos. Agora nós vamos levar... Vamos colocar numa forma que vocês tiverem. Vamos distribuir a nossa carne aqui, tá? Eu não... Vou pôr assim bem. Pode pôr de vidro, entendeu? Pode ser essa forma de vidro, não tem problema. Vamos pôr esse alho aqui pra dar um sabor, né? Lavadinho aqui, rapidinho. Vou regar com um pouco de azeite, novamente. Pode ser outra gordura, não tem problema, tá? Regar com um pouquinho de azeite. E vou levar ao forno por aproximadamente de 30 a 40 minutos a 180 graus, tá? A gente vai dar uma olhadinha. Se for necessário, a gente vira, tá? E a hora que ela estiver bem douradinha, sem papel alumínio. Eu não vou pôr papel alumínio, porque vocês perceberam que a minha bistequinha é bem fininha. Ela não é muito grossa. Então, eu não vou pôr papel alumínio. Eu não quero que ela cozinha. Então, eu quero que ela assa, né? Que ela fique bem douradinha, bem gostosa, tá? Eu vou levar a minha pro forno a 180 graus e volto com vocês mostrando o resultado. Até já! Vou mostrar pra vocês como está a nossa carne. Olha que maravilha! Tá quase! Então, deixa eu só terminar aqui. E vamos... Já, já eu volto com vocês. A nossa bistequinha de porco já ficou pronta. Está linda, maravilhosa. Bem suculenta. Olha só! Que bacana! Façam pro almoço que vocês não vão se arrepender. Realmente é maravilhosa, deliciosa. Muito boa mesmo. Deixa eu cortar aqui pra vocês verem. Bem macia. Não é aquela carne seca. Bem gostosa mesmo. Tá? Eu espero que vocês gostem. E até a próxima! E até a próxima! Tchau! E aí E aí E aí E aí